Tô no Cronos, tô no Cronos. Vai cair, caiu. Tem uma cura pra você, tem uma cura. Soltei. Foi. Já curou, já curou, já curou. Tá de nevo ainda? Então vai cair agora. Caiu, 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 caiu. Tem a cura, tem a cura. Subi, subi, subi. Vou curar, vou curar, subi a cura. Guarda a pote, guarda a pote pro próximo. Nela, 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 nela. Caiu, vira Kratos, vira Kratos. Não tenho cura. Um. Foi, hein? Foi, 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 foi. Vou tirar a evasão, vou tirar a evasão. Tirei, tirei, tirei nele, 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 nele. Purei. Angel voltou, Cronos voltou, hein? Vai ter que virar. Vai ter que virar. Purei. No Cronos. Ah, eu tô no Kratos. Tô sem cura, hein? Tô sem cura, hein? Cinco. Hera voltou, vai ter que ir na Hera, vai ter que Hera. Curei. Hera do seu lado, do seu lado. Hera, 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 Hera. Foi. Foi, 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 foi. Cronos, 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 Cronos. Subi a cura. Vou debufar, vou debufar. Cronos, 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 Cronos. Quatro. Seis, tô guardando maior, tô guardando maior. Subi, 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 subi. Bati, 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 bati. Hera vai cair, Hera vai cair, Hera vai cair. Ó, o Kratos mudou, hein? Tá em mim agora, hein? Viraram fun em mim, hein? Não. Eu tenho revive. Tenho revive, tenho revive, tenho revive. Vou subir a maior, subi. É, agora eles estão fun em mim. Agora estão fun em mim. Pô, tá. Ai, não, hein? Tchau, tchau. Tchau. Vou levantar o barril Foi Já tomei nevo, hein Eu acho que agora Morri, eu acho que agora você vai ter que colocar o set Mais ofensível, hein Já vou voltar aí pro meio Já, aguenta Voltando, voltando Bota, bota, bota Voltou O maior, subi Subi a maior Não tem, não tem, não tem a menor Não tem a menor Põe agora Ai, cancelou, mano Hera caiu, viu Hera caiu Tem Eevee, tem Eevee, tem Eevee Boa Virou em mim, virou em mim, virou em mim Virou em mim full Virou em mim full Vou subir a menor, subi, subi, subi Eu não vou ter gato, hein Eu não vou ter gato Mas eu tô 15 segundos, eu tô 15 segundos, hein Tô 15 segundos Não, eu tenho gato, hein Eu tenho gato, vou levantar curando, hein Curei, 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 curei Ai, tô no end Tô louco Bora, bairro, que eu tenho só pote agora, hein Pô, Kratos, 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 Kratos É nele, é nele, é nele, é nele, barril É nele, é nele, é nele, é nele Deu pro feio, deu pro feio Mano, eu vou ter que usar a cura com o Codal Alto Não vai ter como, velho Nem deu Eu sei o Kratos, barril O Hera voltou já, mano Voltou, ressaltou todo mundo Tem pote, tem pote Vou conseguir ressar, vou conseguir ressar Foi, foi o Heys, foi o Heys, foi o Heys Cortou a cura, cortou a cura Mano, não dá Tá todo descalteirando eu agora, velho Não dá, pera Tem Cura Ah, nesse fundo, meio Não dá F Subi a cura Não tá dando pra finalizar eles, né O barril, com essa build aí, né Cai Eles mudou o jogo, né Eles mudou o jogo Eu acho que se eu colocar A build mais ofensiva aí Dá mais jogo, hein Ainda não, barril Tô voltando Foi Foi Já me deram neva já, mano Já cancelaram eu Uuuuh Não dá, mano Tem chance É, dor Eles virou full em mim Mudaram o jogo Vai, barril Deita um Pelo menos, barril É É, moleque Agora deu ruim, viu Cancelaram o meu Tachic Ai, mano Essa derrubada Tá rajada, viu Tô sem cura Cancelaram o Makuri E o Tai Chi Se vira dos 30, barril Tá uns 5 em mim, velho Mano, e mesmo eles em mim Você não tá conseguindo deitar nenhum, né Ah, tem Tem que jogo Não tem jogo não, fi Não, não Mas eles mudou agora Não tá full em mim Quando eles deitam eu Aí eles viram no No barril Tá, mas tem que deletar os caras Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta Aqui você pode Vem pro Reidoscoens.com.br Reidoscoens.com.br E aí